Vem cá, está estudando para o concurso do Banco do Brasil e não sabe por onde começar? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática financeira para o Banco do Brasil. Já virou clichê, né? Quer aprender matemática financeira? É com MPP. Aqui você vai aprender de forma rápida e simples matemática financeira para detonar no Banco do Brasil. Legal? Mas antes de te ensinar matemática financeira, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a nossa metodologia de ensino. Eu preciso te mostrar a tria de doméstio do MPP. Mas Marcão, o que é a tria de doméstio do MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática financeira, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nessa matéria. Então, o nosso método destrava. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, olha esse relato aqui do nosso aluno Igor, ele seguiu o método e detonou na prova, uma provinha bem recente, da Caixa Econômica. Ele usou o método a seu favor e arrebentou na prova da Caixa Econômica. Olha aqui o relato desse aluno. Bom dia, professores. Gostaria de agradecer pelo curso maravilhoso. Fiz a prova da Caixa e consegui acertar 5 de 5 em matemática e 4 de 5 em probabilidade estatística. Tudo isso, olha que legal, saindo do absoluto zero. O método de vocês é, sem dúvida, o melhor. Então, mostra realmente que o nosso método funciona. Por que o método funciona? Por causa dessas três simples técnicas. Seguindo as três técnicas, você vai aprender a interpretar e vai aprender também, através dos exercícios, você vai aprender a estudar através da prática de exercícios. O nosso lema aqui é o seguinte, aprender mais na prática do que na teoria. É a nossa técnica 2080. Dentro do nosso curso, 20% de teoria e 80% de prática. Então, você vai aprender aqui, mais na prática e na teoria. E para sair desse blá, 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 para você realmente vivenciar o nosso método, já vamos direto ao ponto. Sem quiri, quiri, corococó. Então, se liga na parada. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Caneta e papel na mão e simbora. Primeira, primeira questãozinha na tela. Você vai vivenciar um pouquinho o que nós ensinamos para os nossos alunos. E no final, como sempre, a gente vai falar aqui do nosso curso. Beleza? Se tiver interesse, se você quer treinar de fato, quer realmente ter um treinamento de excelência, o que nós indicamos é o nosso curso. Beleza? Mas, para o finalzinho da aula, a gente troca essa ideia. Agora, vamos lá. Caneta e papel na mão e simbora. Primeira questãozinha na tela. Então, vamos lá, família. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, é muito fácil. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Um refrigerador custa, à vista, 1.500 reais. Um consumidor optou por comprá-lo em duas parcelas. Ó, questãozinha típica de Banco do Brasil, de Cisgrã Rio. A loja cobra uma taxa mensal de juros compostos de 2% atuante a partir da data da compra. O valor da primeira parcela pada, pelo consumidor, 30 dias após a compra, foi de 750 reais. Um mês após o primeiro pagamento, o consumidor quitou sua dívida ao pagar a segunda parcela. Qual foi o valor da segunda parcela? Cara, questãozinha típica de Banco do Brasil. Então, analisando aqui, primeira coisa, qual o modelo? Já coloca aí no chat, qual o modelo? É juros simples ou juros compostos? Então, primeira coisa, qual o modelo? É juros simples ou juros compostos? Já coloca aí no chat para o tio Marcão. Vamos lá. É juros simples ou juros compostos? Ô Marcão, com certeza é uma questão de juros compostos. Ficou bem claro aqui, taxa mensal de juros compostos de 2%. Então, é uma questãozinha de juros compostos. Legal. Já analisei a questão, já interpretei. Já sei o modelo, juros compostos. E ele quer saber o valor da quitação, ele quer saber o valor da segunda parcela. Show de bola. Show de bola. Juros compostos e o valor da segunda parcela. Então, primeira etapa. Ok. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Como resolver? A técnica R. Então, para resolver essa questão, vamos utilizar aqui o método do arrasta. Nós não utilizamos a fórmula. Nesse caso específico de dívida, e que ele vai pagando ao decorrer do tempo, ele vai quitando a dívida ao decorrer do tempo, o bizu é utilizar o método do arrasta. E como é que funciona esse método do arrasta, Marcão? Então, é muito simples. Para melhor elucidar o modelo, eu vou criar aqui a linha do tempo. Ó. Eu vou criar a linha do tempo. Então, está aqui, ó. R$ 1.500. Deixa eu melhorar isso aqui. Para facilitar o entendimento. Ó. R$ 1.500. A vista. Só que você comprou o quê? Eu tenho toque, tá? Eu tenho toque. Ó. R$ 1.500. A vista. Só que você não comprou a vista. Você comprou parcelado. E aí, como é que foi o parcelado? 30 dias após, ou seja, um mês após, você fez um pagamento de R$ 750. E um mês após, é, o primeiro pagamento, você quitou a dívida. Ou seja, na data 2, você quitou a dívida. E é exatamente essa a pergunta. Ele quer saber o valor desse pagamento. Então, a linha do tempo, ela ajuda. A você interpretar o problema corretamente. Então, vamos analisar aqui o problema. Sua dívida hoje, na loja, é de R$ 1.500. Só que vamos lá. Você já vai entender a maldade. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Passou um mês. Passou um mês. Ele vai te cobrar R$ 1.500? Ele vai te cobrar juros de 2%. Então, essa dívida vai aumentar. Então, eu tenho que jogar aqui, ó, 2%. Eu tenho que calcular 2% de R$ 1.500. Eu vou arrastando a dívida. Eu estou arrastando essa dívida a um período. Por isso que o nome é método do arrasto. Como é que a gente faz essa continha aqui sem gerar muito trauma para o aluno, né? Para o anjinho. Vamos lá. Método MPP. Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Cálculo com porcentagem. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, dois vezes 15 vai dar 30. Então, ó, zero trauma. Qual é o valor da sua dívida? Um mês após. R$ 1.500 mais 30. Isso aí vai dar R$ 1.530. Zero trauma, né? R$ 1.530. Pô, essa é a dívida. Você ficou um mês sem pagar. Só que na data 1 você pagou R$ 750. Então, tem que abater. Então, atualizando a sua dívida, né? R$ 1.530 menos R$ 750. Isso daí vai dar R$ 780. Então, você está devendo hoje para a loja R$ 780. Só que o mundo é feio, ó. Passou mais um mês, ó. Passou um mês. Ele vai te cobrar R$ 780? R$ 780? Não. Ele vai te cobrar juros de 2%. É porque você arrastou a dívida a mais um período. Então, eu tenho que calcular 2% de R$ 780. Como é que a gente faz essa continha? Como não tem dois zeros para cortar, qual é o bizu? Multiplica tudo e volta duas casas. Então, 2 vezes R$ 780 vai dar R$ 1.560. Voltando duas casas, vai dar R$ 1.560. Então, qual é o pagamento para você quitar essa dívida? Vai ser R$ 780 mais R$ 560. R$ 780 mais R$ 780 mais R$ 1.560. Isso aí vai dar R$ 795,60. Então, esse é o valor da segunda parcela. R$ 795,60. Então, olhando ali o gabarito, letra D. Então, família, se deparou com esse tipo de questão, em que você vai quitando a dívida ao longo do tempo, cara, não usa a fórmula. Não precisa usar a fórmula. Você vai usar aqui a técnica do arrasto. Beleza? Então, primeira questãozinha. Foi para a conta. Isso vai cair no Banco do Brasil. Toda a prova de financeira que se preze, cai uma questão dessa. Então, cara, marca um asterisco, porque isso daí vai cair de novo. Todo ano, toda a prova, cai pelo menos duas questões dessas. Eu vou até ler duas questões com esse tipo de raciocínio. Você vai arrastando e vai abatendo. Vai arrastando e vai abatendo. Então, gabarito, letra D. Vamos lá. Próxima questão na tela. E você já sabe como começa, né? Interpretar. Sublinhar para interpretar. Pétodo 250 neles. Vamos lá. Um título no valor, com o valor de resgate de R$ 36 mil, foi negociado 90 dias antes do seu vencimento. Então, R$ 36 mil é daqui a três meses. Esse é o valor de resgate do título. Daqui a três meses. O valor atual desse título, na data do desconto, é de R$ 34,380. A taxa de desconto comercial simples ao mês foi de... Então, vamos lá. É uma questãozinha de desconto. Agora, qual é o modelo? É desconto comercial ou racional? Pô, Marcão, é desconto comercial. É uma questãozinha sobre desconto comercial simples. Então, a primeira coisa é identificar o modelo. Existem dois tipos de desconto. Ou o desconto é comercial, ou o desconto é racional. Aí, o probleminha falou para a gente. Desconto comercial simples. Então, eu já sei o modelo. Primeira etapa, ok. Próxima etapa, resolver. Já interpretei, agora resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, nós doutrinamos esse passo a passo. Nós passamos esse passo a passo para os nossos alunos. Não é partir para o exercício de cara. Primeiro você estuda, depois você revisa. Então, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto cara estudar, de tanto cara revisar, quando ele for praticar, cara, ele já vai estar com tudo na mente. Pô, qual é a forma correta de se resolver essa questão? Né? Usar a fórmula. Né? Você vai ter que usar a fórmula. Então, sem ficar romantizando, tem alguns atalhos? Sim. Na questão anterior, a gente usou um atalho. Mas, 90% das questões de matemática financeira, você tem que usar a fórmula. Então, para resolver essa questão, tem que usar a fórmula. Qual é a fórmula do desconto comercial simples? Né? É o DENIT. Ó, é o DENIT. O que significa o DENIT? Né? Desconto é igual valor nominal vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. DENIT, nominal, taxa e tempo dividido por 100. Aí, vamos lá. Vamos colocar, né? Cada valor no seu lugar. O desconto. Eu tenho o valor do desconto? Sim. Pô, vamos lá. Agora, com vocês, ó. O valor do título é 36 mil. Ó, o valor do título é 36 mil. O valor atual na data do desconto é 34,380. Então, o que ele está falando para você? Que por você antecipar, né, 3 meses, né, 90 dias são 3 meses, ele não vai te pagar 36, ele vai te pagar 34,380. Então, qual é o valor do desconto? Quanto é que ele descontou do teu título? Aí, é só você diminuir. 36 mil menos 34,380. Isso daí vai dar 1.620. Esse foi o desconto. Isso é igual ao valor nominal. O que seria o valor nominal? É o valor de resgate, é o valor do título. 36 mil vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo por 90 dias, equivale a 3 meses. Ele quer a taxa mensal. Então, o tempo não pode estar em dias. Então, eu tenho que converter. Então, 90 dias equivale a 3 meses. Isso tudo divididos por quanto? Por 100. Agora, my brother, é só correr para o abraço. Faz o gol e me abraça. Vou cortar os zerinhos, ó. Tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk. E agora, é só fazer a continha. 1.620 vai ser igual a 360 vezes 3. 360 vezes 3 vai dar 1.080. Corto mais um zerinho, ó. Pou. Pou. E vai ser igual a quanto? A 1,62 divididos por 108. Quanto é que dá 162 dividido por 108? Isso aí vai dar 1,5. Então, a taxa de desconto aplicada foi de 1,5 ao mês. Então, olhando aqui, gabarito, letra D. É isso aí, família. Nossa aula ainda não acabou, né? Tem mais uma questãozinha aqui para a gente arrebentar. Só que eu preciso te passar uma notícia, né? Estou colocando essa notícia em várias aulas do Banco do Brasil, ó. Vai sair esse concurso. Olha só, ó. Notícia de 23 de 8 de 2024, ó. Exclusivo, ó. Concurso do Banco do Brasil deve ter edital até dezembro, né? Deve ter edital até dezembro. Então, a antecipação vai fazer toda a diferença. Cara, e não tem jeito. Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? A área bancária, cara, de uma forma geral. A parte de exatas é oção. Lágrimas vão rolar. Se você não tiver preparado, lágrimas vão rolar. Então, família, para você que está se preparando para esse concurso, cara, não perca tempo. Está aqui, ó. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Quer aprender de verdade todos esses macetes e muito mais? Matricule-se no nosso curso. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática avançada para o Banco do Brasil, um curso de matemática financeira, um curso de língua portuguesa, essa é a novidade, cronograma de estudos do zero avançado, e vai ter acesso ao nosso suporte da dúvida do aluno. Além disso, você vai levar uma série de bônus. Você vai levar o curso de probabilidade estatística para o cargo de agente de tecnologia, um e-book de matemática e raciocínio lógico, um curso de exercícios de matemática, Foco, Cisgrã Rio, e um curso de exercícios de português, Foco, Cisgrã Rio. Então, você ainda vai levar quatro bônus. Marcão, qual é o valor do meu investimento? É esse aqui, olha. Você vai levar três cursos pelo preço de um. É isso mesmo que você ouviu. De R$1.191, você vai pagar apenas R$12, de R$40,98, ou o preço de um curso, à vista, que é R$3,97. Então, quer decolar? Quer ir para um outro nível? Quer treinar de verdade? Matricule-se no nosso curso. Legal? Você vai levar três cursos pelo preço de um e uma série de bônus que preparamos para esse curso para você. Legal? Beleza? Show de bola! E para finalizar a nossa aula, como eu falei, né? Mais uma questãozinha para a gente detonar. Deixa eu sair daqui e vamos que vamos. Você que tem interesse, né? A Sueli está colocando aí o link do curso e também deixamos aqui tudo na descrição do vídeo para você que está assistindo depois. Pô, Marcão, estou interessado. Então, está aqui, olha. Está assistindo a estreia depois, tudo aqui na descrição do vídeo. E vamos lá para a gente detonar a última questão. Sublinhar para interpretar método 250 neles. Muito adotado no mercado financeiro brasileiro, o sistema de amortização francês tem características peculiares. Desta maneira, assinale a alternativa correta sobre o assunto. Então, vamos lá. É uma questãozinha teórica, tá? Teoria. Envolve teoria. Técnica R. Como resolver? Aí, no nosso curso, nós ensinamos, né? As características. O aluno aqui tem que saber o conceito, né? Em outras palavras, as características do modelo do sistema francês de amortização. Vamos lá. Sistema SAC. Vamos lá. Sistema SAC. Anota aí. É o que cai na prova. SAC e PRAIS. SAC. As amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Então, é aquele sistema de pagamento que você começa, né? Com as prestações altas e no decorrer do tempo as prestações vão o quê? Diminuindo. Então, se ele está falando disso, ele está falando do SAC. Agora, tabela Price, né? Que é o sistema francês de amortização. Características do modelo. Vamos lá. Prestações constantes. Prestações constantes. Anota isso aí. Os juros são decrescentes e as amortizações são crescentes. E as amortizações, elas estão em progressão geométrica. Então, vamos lá. Sistema francês. Prestações constantes. Juros decrescentes. E as amortizações são crescentes. E as amortizações estão em progressão geométrica. Estão em uma PG. Então, baseado nisso, já podemos responder a questão. Só que lembrando, ele está falando do sistema francês. Então, vamos lá. Nesse sistema de amortização, os juros ficam maiores? Não. Os juros ficam menores. Nesse sistema, as amortizações da dívida, elas decrescem? Não. Elas aumentam. Elas estão em PG. Elas aumentam. Letra C. No sistema de amortização, da dívida permanece inalterado? Não. Ele aumenta. Ele é crescente. Nesse sistema, os juros permanecem inalterados? Não. Os juros diminuem. E só pode ser a letra E. Nesse sistema de amortização, o valor das prestações não se altera ao longo do tempo. Ou seja, as prestações são constantes. Então, família, é isso aí. Finalizamos aqui mais uma aulinha para o Banco do Brasil. Ah, eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos mais uma aulinha de financeira para o Banco do Brasil. E, de coração, espero ter ajudado. O que eu peço sempre para a galera que curte o nosso trabalho? Deixe aí o seu likezinho no vídeo. E, quando acabar o vídeo, enche esse vídeo de comentários. Por quê? Quanto mais comentários, quanto mais likes, o YouTube vai entendendo que o nosso conteúdo tem relevância. E, assim, podemos ajudar mais alunos. E, para prestigiar você que ficou aqui até o final, para te dar uma moral, eu vou liberar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. É isso mesmo. Para você pegar esse resumo, tem que estar no grupo VIP do Banco do Brasil. Então, a Sueli vai colocar aí o link. Entra lá no link. Que, daqui a pouco, nós vamos liberar o resumo com todas as minhas anotações para você. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.